Bom gente, o Brenner não parece estar muito bem Você tem certeza que você quer continuar? Ai Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo pra vocês mais um desafio da série que vocês tanto amam Eu convidei aqui o meu querido amigo Autêntico Que eu dou um abraço nesse cara Enaldeco, já tô em casa já Você tá morando, eu quero Voltar pra Belo Horizonte Vai ser massa, velho, tô animado, Enaldinho Convidei também meu querido amigo Brenin E eu quero ver de verdade como vocês dois vão se sair nesse desafio Porque não é fácil A cada rodada a nossa produção vai trazer pra gente um sabor de sanduíche Porém, vai trazer do mesmo sabor Um sanduíche pequeno Um sanduíche médio e um sanduíche grande Cada um dos participantes vai sortear aqui nesse copinho Um dos três papeizinhos que estão aqui dentro Um papelzinho tá escrito Sanduichinho Outro papel escrito Sanduíche E outro papel escrito Sanduichão É um jogo de sorte Vai ser muito legal galera Antes da gente começar esse desafio Eu já queria pedir pra vocês Pra gente bater uma meta de like nesse vídeo Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes 100 mil likes Tá fácil demais Não se esqueça também de se inscrever no canal Estamos chegando agora em 14 milhões de inscritos Tá muito pertinho Então já se inscreve no canal E não se esqueça também de ir no canal do Authentic E no canal do Brenner Os meus dois amigos tem canal Vão lá pra vocês conferirem Entendeu Vamos parar de enrolação Vamos começar aqui então Sorteando Os tamanhos Do sanduíche Você quer sortear o Authentic? Pelo Dinho Deixa comigo então Ah Pera Fazer diferente velho Ó Brenão Tira um aí velho Ai meu Deus do céu Já tá aqui Já tá aqui Peguei Tirei Eu saí com Sanduíche É galera O Brenner ficou com o sanduíche Temos dois papéis aqui Vamos descobrir agora Qual vai ser o tamanho do meu sandubão E nessa rodada Eu fiquei com o Sanduichinho Já que pegaram o sanduíche E o sanduichinho mano Eu fiquei com o sanduichão E tomara Meu Deus Que seja uma coisa muito boa Pra valer a pena O tamanho desse sanduíche Hugo pode trazer pra gente O primeiro sanduíche Pra gente comer Bom galera Então pra começar Dando as boas vindas Pro nosso querido amigo Authentic Eu vou Começar de leve Com vocês hoje Tá bom Pãozinho Com salame Ah mano É sanduíche de bocadela Eu amo Eu fiquei com o pequenininho Pequenininho Eu fiquei com esse aqui Reraldinho Até podia dividir o meu Com você Só que regra é regra Então já que você pegou O pequenininho Come ele ali Só dá aquela mão de dinheiro Ai gente Enfim Pode trazer pra gente Os sanduíches que estão faltando Ai meu Vai acabar no segundo mesmo Esse então É o sanduíche médio Do Breller Esse aqui É o meu Sanduichinho E esse É o sanduichão Do Authentic Mano Que isso Que colosso Esse aqui É o sanduichinho Olha o sanduichão É desproporcional Isso é injusto Esse daqui Eu não vou conseguir nem comer todo Eu tenho que levar pra casa Eu vou comer um pedacinho E levar o resto pra casa Pra comer lá em casa Ai galera Quer saber Eu não quero nem ver meus amigos comendo Peraí Peraí É de mortadela né Que sorte Que inveja Que inveja E o seu Renaldo Você Quem é Meu Meu Não comeu o meu de uma vez Então O meu aqui Não dura nem a bocada Isso aqui Já foi metade do sanduiche Meu Naldinho Com uma bocada Já comeu tudo Pelo visto Vai acabar Muito rápido O meu Não é do tamanho do Authentic Mas pelo menos Dá pra saborear mais Então Ai galera Vai tão pequenininho Já tá acabando Que raiva O meu Não é o gigante E eu Tô gostando Pra comer Mas eu confesso Que tá uma delícia Ah isso é muito ruim Ficar vendo meus amigos Comer um negócio gostoso E eu só olhando Galera Eu confesso Que isso aqui tá muito bom Eu acho que eu já tô satisfeito Tô só pegando a saladinha aqui Porque a saladinha tá boa Já foi mano É como se eu tivesse comido Do Breno E do Naldinho De uma vez só Sanduichão Tem que comer tudo Calma Naldinho Vou dar só aquele 10 E mano Tão muito nesse baguete E aí eu volto Tá Mano Dá um 10 Realmente galera O sanduíche do Authentic É muito grande Se o do Breno tem 15 centímetros E o meu tem 5 centímetros O do Authentic tem 70 centímetros Nós vamos dar aqui uns 10 minutos 15, 20 Pra ele acabar de comer Quando ele acabar de comer Esse sanduichão Se ele conseguir comer tudo A gente volta com vocês Uma hora depois Nossa Meu Deus Naldinho Vamos continuar Ei Breno Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Você acabou de comer Nossa Precisei dar pra fazer o quilo Mas consegui comer tudo Nossa Foi Tive que dividir ali Com uma galera também Mas desculpa Era muito grande Vamos então Pra nossa próxima rodada Vamos agora sortear Pra ver quais vão Os seus tamanhos Dos sanduíches Agora nessa rodada A gente já viu Que o sanduichão É bem grande Vai lá Breno Nessa rodada Eu saí com o Sanduichão Nossa Nesse caso então Eu tirei O sanduíche Do tamanho normal No caso Pra mim agora Eita que tá até pulando aqui Eu fiquei com o Sanduichinho Vale Hugo pode trazer pra gente Qual vai ser o próximo sabor De sanduíche Que a gente vai comer Bom galera Dessa vez Eu vou colocar pra vocês Um sanduíche mais leve Tá bom E ele é um pouquinho cíclico Eu espero que vocês gostem Cebolinha com limão Sanduíche de cebolinha com limão Não é possível Vem cá Não vamos ver esse trem Puro dentro aqui Ai mano Tem limão mesmo Que isso Olha isso aqui Não dá pra ver Mas tá com casca? Não Sem casca Mas ó Tem limão E cebolinha Dentro do sanduíche Meu Quem mistura cebolinha e limão Nunca vi essa combinação Na minha vida Com pão ainda É um sanduíche detox Nossa Saudável Inclusive galera Pode trazer pra gente então Os outros sanduíches Que tão faltando Esse então galera É o sanduichinho Do Authentic Esse aqui É o meu sanduíche E esse monstro É o sanduíche Do Brenner Véi Isso aqui é sem base Mano Isso é Sanduíche de mato Eu confesso Que não sei nem Por onde começar Né Não sei como é que tá A moutilha Nesse hambúrguer Eu tenho que ir Pra não chorar Vamos lá Nossa Esse negócio é ruim demais Galera Olha isso É muito mato Mato meu dente Pelo visto Não tá nada bom aí Né velho Mas sorte que agora O meu é um sanduichinho Hum Já deu aquela Aquele tempo Daquele sanduichão Nossa Obrigado Eu só preciso Dar mais Duas mordidas Pela reação Dos meus amigos Esse negócio Deve estar péssimo Enfim Vamos lá Eu confesso Que nem é o mato Que tá pior É o limão Que tem dentro Olha Tem vários limões Que eu confesso Que estão deixando Tudo muito ácido Mano eu desenvolvi Uma técnica Já que o meu Eu só tenho Mais uma mordida Deixa eu pegar Meu limãozinho Que tava ali dentro Jogo um pouquinho De limão Aqui por cima E Pega o limãozinho Manda bala Vamos acabar De comer meu Sanduíche médio Então Vamos lá A gente tá precisando De um pouquinho De limãozinho Hein Rinaldinho Mas É Só pra dar aquele temperinho Também acha Eu não quero limão Do cabalho da minha vida Por mais que seja mato Eu não tô aguentando mais Daqui a pouco Eu volto com vocês Eu vou precisar de um tempo Pra comer isso aqui Uma hora Depois Bom gente Já tem algum tempinho Já O Brenner Custou Pra terminar aquele sanduichão Ele comeu pra semana inteira Inclusive Tá bem? Vamos então galera Pra próxima rodada De novo com você Breninho Vai lá E aí Brenão Preparado pro próximo? Ah Mais ou menos Depende do tamanho E eu te entendo Será que você tinha que ter feito Brenão? Você tinha que ter pego os limões Que estavam lá dentro Do seu sanduíche Espremido tudo Dentro de um copo Feito um suco Comia Bebia suco Comia e bebia suco Era inteligente Jajaba É verdade Mas agora Eu saí com O sanduichinho Vou comer pouco Dessa vez No meu caso Eu fiquei com O Sanduichão Sobrou pra mim Então Foi um Sanduíche Hugo Agora que todo mundo Já sortiu os tamanhos Pode trazer pra gente Qual vai ser o sanduíche Que nós vamos ter que comer É galera Depois daquele sanduíche Saudável Vocês gostaram Não gostaram? Nossa Amamos Eu morreu uma maratona Depois de ter comido Aquele sanduíche Me senti um Popeye Então agora Vou pegar mais leve Com vocês Que agora vai ser Um sanduíche De Nougat Mano Que maravilha Não tinha hora Melhor Pra eu tirar Sanduichão É um pouco peculiar É Mas é frango Deu bom demais Pera aí Rinaldinho Esse aqui é meu Já vai passando pra cá Faltou uma maionese E um ketchup Pra colocar aqui em cima Mas eu não tô nem aí Porque o meu vai ser muito bom Hugo Pode trazer pra gente Os outros Bom gente Já estou aqui agora Comi o sanduichão Papai Eu vou começar aqui A comer o meu sanduichão Caraca Já que esse daqui é um sanduíche Vou até me divertir com ele Fiz parecendo um cachorro quente Vamos andar pra dentro Tá muito bom Eu estou feliz Porque veio o sanduichinho E eu estou muito cheio De mato na barriga E eu estou triste Porque justo no sanduichinho Veio a coisa boa Eu vou comer logo isso aqui E não vou nem pensar Porque eu estou cheio demais Tá gostoso Mas eu não estou aguentando Mais nada Mano Devagar também Você vai ao longe E está tão bom Que eu estou Indo de pouquinho em pouquinho Pra saborear Aqui ó Você dá uma mordidinha Saboreia Aí você pega Espera um pouquinho Joga o nugget lá dentro Porque está saindo E aqui ó Nossa Eu nunca cheguei a comer isso Mas está muito bom Acabou Ai galera Tá tão bom Juro que eu acho que eu comeria até Outro Pelo visto Todos meus amigos Terminaram de comer Os seus respectivos Sanduiches E agora Vamos pra nossa próxima rodada Vai lá Brenin Não Pera aí Sério Sério Pera aí Só um pouquinho Não Eu não estou conseguindo Autentico Nossa não Reinaldo Calma aí Mano Eu mandei um sanduichão Que até agora Está aqui dentro Nossa Que isso A gente vai acabar o jogo agora Nossa Reinaldinho Dá um 10 Cara Eu preciso ir ali Nossa Eu acho que eu preciso ir Você vai no banheiro Ou quer saber Vamos continuar esse dia Amanhã Amanhã Eu estou com fome Não Eu juro para você Eu comi tudo O que eu tinha que comer no dia Eu não me tomei mais nada hoje Sério Se for para ter mais rodada Hoje não dá mais não Nossa Deus do céu Eu não me tomei mais nada Eu acho que eu vou me dar Pelo visto Os meus amigos Não estão com a mesma fome Do que eu E fazer esse desafio sozinho Não tem graça Então Amanhã A gente volta Para continuar Com esse desafio Pera aí Um dia depois Bom gente Voltamos A galera precisou De um tempinho Para dar uma recuperada Depois do tanto De sanduichão Que eles tiveram que comer O Hugo infelizmente Não conseguiu ficar Aqui na minha casa Ele teve que ir embora Mas ele deixou Os sanduiches guardadinhos E a Larissa Vai continuar Daqui Com o desafio Fechou Fechou Vamos continuar com o desafio Agora a gente pode sortear De novo Vamos começar agora Com o Authentic Vamos lá Authentic Deixa eu ver Pera aí Vamos lá mano E o meu Saiu um Sanduichinho Ok Eu estava empolgado Por um sanduichão Mas Saiu um sanduichinho Beleza Vamos olhar Vamos olhar aqui Qual que eu saí Sanduichão Oita E pelo visto Eu fiquei Com o Sanduiche Normal Já que todo mundo Sortiu os tamanhos Dos sanduiches Larissa Pode trazer pra gente Que a gente vai ter que comer Então Bom galera Pra começar o dia de vocês Muito bem Com um café da manhã Super saudável Eu trouxe aqui Esse sanduiche De sushi Eu nunca vi isso na minha vida Mas estou feliz Eu amo sushi Você está feliz? Eu estou Mano a gente está indo Manter maqueria agora Você precisa sair de casa Estou bem demais Manda bala Estou muito feliz Só que vocês não estão vendo Aqui ó Aqui embaixo do sushi Tem wasabi Olha isso Nossa Mas é só um pouquinho né É Não olha aqui É nele todo Olha Isso é wasabi É galera Eu já estou Mais tenso Nossa Eu não tinha visto Ali também Traz pra gente Então Os outros sanduiches Voltamos aqui Com o sanduichinho E com o sanduichão E é isso né Vamos comer né Eu tinha esquecido Que meu era um sanduichinho Então mesmo que tenha wasabi Aqui É uma quantidade Boa pra comer Num sushi Não é tanto não Então está de boa Tinha aproveitado Mas Eu quero O meu está tão verde Com assado Que eu estou até com medo De comer esse negócio Enfim Vamos começar né Vamos lá O meu é o médio Não vai demorar tanto Para acabar Música Ai, galera. Nossa, é lindo. Ainda falta aqui bons um terço do meu sanduíche e eu não aguento mais. Vou ter que dar aquela pausa marota no vídeo pra ver se eu consigo comer isso aqui aos pouquinhos. E quando eu acabar de comer esse negócio, a gente volta. Vamos agora pra próxima rodada e eu tô torcendo pra não sair isso do chão. Olha, eu confesso que eu fiquei chateado, meu deandinho. Cheguei aqui na disposição de gravar e eu pego logo de wasabi. Deixa eu ver se agora a sorte melhora. Nossa, vamos lá, velho. Deixa eu ver. E o meu saiu um sanduíche. Aí sim, hein, mano. Eu fiquei aqui então, galera, com o sanduichinho. Eu tô gritando que de novo eu saí com o sanduichão. Larissa, pode trazer pra gente o sanduíche que a gente vai comer. Bom, galera, pra essa próxima rodada eu trouxe um sanduíche delicioso de angu. Eu odeio o angu, mas eu tô feliz porque eu tirei o sanduichinho e eles que vão ter que comer muito angu. Isso aqui tá parecendo mais um purezão de batata. Tá um negócio bizonho. Antes fosse, né? Antes fosse purê de batata, né? Porque é angu horrível. Pessoal, eu não acho que é tão zoado assim não, velho. Então já come o meu sanduíche. Eu tô com fome e eu vou mandar esse daqui pra dentro. É sério que você não vai ter nem educação pra esperar a produção entregar o meu e o do Brenner? Você já vai chegar mandando pra dentro? Tá bom, Enaldinho. É que eu tava esperando, né, velho? Achei que finalmente ia sair uma coisa boa. Traz pra gente os nossos. Aí você pode comer. Tá bom. Pode vir. Agora sim, pode comer se você quiser, entendeu? Posso ir, então? Mas eu não, 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 Enaldinho. Deixa que meu amigo Brenner comece aí, né, velho? As mãos são sujos. Ai, jai, tudo bem. Vocês querem ver eu sofrendo. Eu confesso que eu tinha esquecido tanto que agora é ruim, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá, né? Olha lá. Parece que faltou um arroz e um feijão aqui. Se eu tivesse um arroz e um feijão, mandava lá. Tem que comer, né? Pelo menos o meu sanduichinho. Vamos lá. Isso aqui é péssimo. Vamos pra porta rodada. Vamos então pra mais uma rodada. Bom, gente, vamos então ver quais são os seus tamanhos que cada participante vai comer. Vai lá, autêntico. Deixa eu ver, mano. Não, aí vou pegar até de olho fechado, hein, velho. E o meu saiu um sanduíche. Vamos ver o que que saiu pra mim. No meu caso, eu fiquei com o sanduichinho. É, e pra mim sobrou o sanduichinho. Não, 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 não. Pera, o sanduíche foi o meu. O do Reinaldinho que foi o sanduichinho. É verdade. O meu que é o sanduichinho. O seu é sanduichão. O quê? Bom, gente, o Brenner não parece estar muito bem. Você tem certeza que você quer continuar? Vai. Vai. Então, Larissa, pode trazer o próximo sanduíche, né? Traz. Bom, galera, eu tô com um pouquinho de medo dessa reação do Brenner. Então eu vou deixar esse sanduíche aqui, ó. E vou sair correndo. É de pimenta, tá? Ele tá bem, Reinaldinho. Traz logo os outros pra gente começar rápido que o Brenner tá maluco. Esse aqui é o dele? Brenner? Calma. Chega! Eu não quero mais. Eu não quero mais. Tá bom, a gente tá... Calma, calma, calma. E alguma coisa naquele wasabi, velho? Nossa, Reinaldinho. Eu sei lá, o meu era o sanduíche, mas eu tô achando que eu vou pegar esse sanduichinho que tá aqui, hein? Eu nem digo de qual que eu vou comer. Vou só comer e acabar logo. Então é, aqui, Reinaldinho. Antes que o Brenner volte, eu acho melhor a gente encerrar o vídeo e tal, né? É, Reinaldinho. Eu vou fazer isso aqui, mano. Isso aqui vai ficar do meu lado de espada. Se ele vir, eu vou dar uma ponzada na cabeça dele, velho. É que ele ficou doido. Mano, ele ficou doido. Eu acho que tinha alguma coisa... Calma, calma, velho. Ele veio. Calma, calma, calma. Ele tem mais um aqui, ó. E é isso, gente. Reinaldinho que tem, doido, né? Mano, vamos acabar o vídeo logo. Não esquece de deixar o like. Joinha, por favor. De se inscrever nos canais. De seguir a gente nas redes sociais. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau. Pá! 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 Pá!